Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Hyundai, que prorrogou a promoção para os modelos HB20 e Creta, mantendo os descontos de até R$ 5.600 ao longo do mês de janeiro. Além disso, a oferta inclui benefícios como financiamento especiais e valorização de seu veículo usado como forma de pagamento. Mas antes de trazer detalhes sobre essas promoções, eu peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante que para a gente estamos com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. Durante essa campanha estendida, os modelos HB20 e HB20S apresentam descontos expressivos como R$ 5.600 para as versões Comfort Line TGDI automática e Comfort Plus, Comfort Line TGDI automática e Comfort Plus TGDI automática e R$ 4.000 para as versões Comfort 1.0 Manual, Comfort Plus 1.0 Manual, Limited e Unlimited Plus. Todas essas têm R$ 4.000 de desconto. As versões Platinum e a Platinum Safety e a Platinum Plus do HB20 e do HB20S oferecem bônus de R$ 7.500 na troca por o veículo usado, acompanhado do pacote Blue Care de revisões programadas também da Hyundai. No caso do Creta, a promoção destacada é o bônus de R$ 12.500 na troca por seu veículo usado para as versões N-Line e a Ultimate, então as versões topo de linha. Já para a versão Comfort Line, Comfort Plus e a Limited e a Limited Safety, Platinum e Platinum Safety, o bônus é de R$ 9.000. Adicionalmente, a campanha oferece também condições especiais de financiamento, incluindo a opção de pagamento da primeira parcela, com 90 dias de carência. Então você pode até sem dinheiro nenhum e adquirir o carro, tá? Angelo Martínez, que é o vice-presidente de vendas da Hyundai Motors aqui do Brasil, comentou sobre a campanha, enfatizando o desempenho do Creta como líder de vendas em varejo em 2023. Ele destaca que a nova campanha visa celebrar uma conquista, proporcionando aos consumidores a oportunidade de começar um ano com o HB20 ou o Creta novo, mantendo os padrões de qualidade, segurança, conforto e conectividade característicos dos modelos da Hyundai. A promoção também inclui o Hyundai Blue Care, que oferece as seis primeiras revisões gratuitas durante três anos para os modelos Platinum e Platinum Safety e o Platinum Plus do HB20 e do HB20S, bem como as versões N-Line e Ultimate do Creta. Esse benefício está vinculado ao chassi do veículo, permitindo que o novo proprietário usufrua das revisões gratuitas, caso o veículo seja revendido antes dessa conclusão, tá? Então é um benefício e até mesmo na hora de uma revenda, é um bom argumento, né? Para a pessoa levar o seu veículo. A tabela de preços promocionais detalha também os descontos para diferentes versões e modelos, abrangendo o HB20, o HB20S e o Creta, proporcionando aos consumidores uma visão clara das oportunidades disponíveis durante esta campanha especial da Hyundai. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Está afim aí de adquirir um veículo da Hyundai? Este eu acredito que seja o momento, tá? Dá um pulinho aí lá na concessionária justamente para ver essas oportunidades e até mesmo financiamento, né? Como ficaria positivo é que na matéria não possui nada falando de financiamento com taxa zero de juros. Se possuir, aí fica muito bom mesmo, tá? Enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.